Música São as canções que eu já conheci E nessa noite apaixonei de ti E o teu olhar cruzou o meu Naquilo do mar, quando tudo aconteceu Saíste para a rua, segui o teu olhar E tu se viste, querendo-me falar Se eu morri, me aproximai Podia o meu medo e te falai Dá-me só um pouco de ti Quero o teu corpo no meu Sabes que eu estou nunca por ti Este amor será só meu e teu Dá-me só um pouco de ti Quero o teu corpo no meu Sabes que eu estou nunca por ti Este amor será só meu e teu Eu e teu Se concentramos no bar outra vez Passá-nos os sonhos pela primeira vez E os teus lábios, o cara aos teus Fiquei a navegar nos olhos teus Depois ficamos a conversar Fiquei fascinada Fiquei fascinada pelo último olhar Fiquei mensal E você se viste, querendo-me falar E as minhas caras, o cara aos teus E se você era só me lhe, me lhe, me lhe Tantos amores que eu já conheci E nessa noite apaixonei-me por ti O teu olhar cruzou o meu Naquele lugar onde tudo aconteceu Saíste entre a lua, segui o teu olhar E trouxe isto que eu lendo falar Junto a ti me aproximai Perdi o meu medo e te falei Dá-me só um pouco de ti Quero o teu corpo no meu Sabes que eu estou louca por ti Este amor será só meu e teu Dá-me só um pouco de ti Quero o teu corpo no meu Sabes que eu estou louca por ti Este amor será só meu e teu Real e teu Dá-me só um pouco de ti Quero o teu corpo no meu Sabes que eu estou louca por ti Este amor será só meu e teu Dá-me só um pouco de ti Quero o teu corpo no meu Sabes que eu estou louca por ti Este amor será só meu e teu Dá-me só um pouco de ti Quero o teu corpo no meu Quero o teu corpo no meu Sabes que eu estou louca por ti Quero o teu corpo no meu Quero o teu corpo no meu É assim, é assim É assim, rouba-se tu para frente e para trás E depois, e depois Um beijinho não é preciso mais Por isso, dança comigo Alguém por tu amor É só mais perto do mal E fazes tu o que eu digo Alguém por tu amor E segues meu coração Alguém por tu amor Eu sei uma nova dança Para dançarmos nós os dois Tem compasso de renasce E no paixão tem sabor É assim, é assim Rouba-se tu para frente e para trás E depois, e depois Um beijinho não é preciso mais Por isso, dança comigo Alguém por tu amor É só mais perto do mal E dizes tudo o que eu digo Alguém por tu amor E segues teu coração Alguém por tu amor Eu tenho uma nova dança Para dançarmos eu e tu É o reggae, mas com mais onda É assim, é assim É assim O pacito para frente e para trás E depois, e depois O beijinho não é preciso mais Por isso, dança comigo Alguém por tu amor É só mais perto do mal E dizes tudo o que eu digo Alguém por tu amor E segues meu coração Alguém por tu amor Por isso, dança comigo Alguém por tu amor É só mais perto do mal Alguém por tu amor E dizes tudo o que eu digo Alguém por tu amor Alguém por tu amor Por isso, dança comigo Alguém por tu amor E dizes tudo o que eu digo Alguém por tu amor E segues meu coração Alguém por tu amor Alguém por tu amor Alguém por tu amor